Sábado, dia 24 de junho, a calheta transborda e euforia com as imperdivas festas do Conceiro. Pelas 19h30, o palco enche-se de novas vozes na 16ª edição dos Talentos à Solta, seguindo das tradicionais marças de São João a adornar toda a marginal. Espetáculo píram musical pelas 23 horas. Acolhe o artista nacional e cabeça de cartaz, Rui Veloso. A madrugada estará o rubro a cargo do DJ internacional Niels Van Gogh e Nelly Fabrício. Deixe-se contagiar pela calheta.